A mobilização dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro segue na capital. Os manifestantes que não aceitam o resultado das eleições estão na avenida Epitácio Pessoa em frente ao grupamento de engenharia do exército. Veja. Neste quarto dia de protestos, desde as primeiras horas da manhã, os manifestantes continuaram à frente do primeiro grupamento de engenharia na avenida Epitácio Pessoa. A movimentação estava tranquila. No período da tarde, as vias continuaram desocupadas e o trânsito seguiu sem muitos transtornos. Nós estamos monitorando esses eventos e tomando decisões colegiadas. Então a nossa missão é garantir a fluidez, a segurança do trânsito, a segurança da população que se desloca ali diariamente. Então nós estamos monitorando. Graças a Deus o movimento está ordeiro, não tivemos nenhum imprevisto no local, o trânsito vem fluindo. A recomendação da CEMOB para quem estiver se deslocando no sentido Centro Praia, utilize a avenida Júlia Freire. E já no sentido oposto, Praia Centro, os motoristas vão poder utilizar aqui a avenida Orestes Lisboa e também a avenida Mato Grosso e Espírito Santo.